vamos começar pela banheira com trocador essa banheira eu acho ótima pelo fato dela já vim com esse trocador e isso facilita bastante a gente precisa muito de um trocador a banheira eu não uso desde que o Maurício começou a bater as pernas bater os braços e molhar o quarto todo mas o trocador eu uso até hoje para trocar fralda trocar ele é ótimo e ele fica é o melhor lugar para ele ficar porque se eu for trocar na cama ele fica fugindo é muito difícil agora né então com esse trocador aqui eu consigo controlá-lo melhor assim se você não tem um espaço bom no seu quarto não cabe aqui para botar no quarto ou no banheiro pode substituir o trocador é uma cômoda maior eu vim para cá e mostrar aqui aqui a cômoda do Maurício ela é ela é um pouco maior porque ela tem as gavetas e tem também essa porta aqui então espaço aqui em cima é grande eu comprei essa grande porque a princípio eu ia usá-la trocar como trocador é só colocar aqui nessa parte aquelas espuminhas naquele trocador que vende grossinho assim para deixar macio e trocar e não ia ter nada disso aqui em cima mas aí acabou que eu ganhei esse trocador então a cômoda perdeu o projeto inicial né não ia usar mais é só usar só como cômoda mesmo então assim ela substitui o trocador a diferença aqui nesse caso deixa eu até focar assim um pouquinho de cada altura como ela é um pouquinho mais alta mas também porque ela tem um pé aqui ó o pé e então no caso se eu fosse usá-la como trocador eu tirar esse pé para diminuir um pouquinho a altura e ficar adequado aqui o meu tamanho para trocar altura desse trocador aqui é excelente é ótima você fica em pé retinha não precisa não dói sua coluna é ótima então quem não tem espaço repetindo que não tem espaço para comprar ou substituir você pode substituir fácil por uma cômoda aí a dica é escolher uma cômoda grande que tem essa porta porque tem um cabideiro aqui dentro deixa eu abrir para mostrar aqui tem um cabideiro então você pode empendurar as roupinhas aqui e trocar o bebê aí você tem que deixar espaço livre tira tudo de cima e colocou numa prateleira bem próximo de você para ficar é bem fácil né prático ou nenhum saco aqueles sacos porta treco tipo tipo esse aqui tipo esse aqui deixa eu mostrar aqui melhor que tem os bolsos assim de tecido mesmo é nos bolsos você põe o lenço pente a pomadinha enfim pode deixar bem a mão para facilitar na hora da troca porque agora o maurice está grande então ele se mexe muito quer sentar quer fugir um bebezinho recém nascido não lugar que você põe eles ficam aí é tranquilo ah então é isso aí aproveitando que eu tô aqui na cômoda deixa eu mostrar para vocês que vergonha ainda não troquei ainda não coloquei nenhuma foto de maurice nos portas retratos gente só essa aqui que foi da 4d mas os portas retratos estão tudo assim sem a foto dele ainda mamãe tem que tomar vergonha e agilizar isso então vamos lá como a gente já tá aqui na cômoda deixa eu falar do kit o kit de higiene o kit higiene como vocês viram em um vídeo lá atrás foi o mesmo que fiz eu comprei madeira crua individual pintei e decorei sai muito mais em conta eu lembro que tudo todo material inclusive de pintura pincel tinta tudo esses bichinhos saiu eu gastei 80 reais e se for comprar um novo as vezes uma pecinha dessa um item é 80 reais um kit completo uns 200 300 reais a depender da loja é muito caro então outra dica compra é muito fácil eu não tomei curso no trabalho com isso e só perguntei ao vendedor como é que fazia e consegui fazer então desse kit higiene eu usei tudo aqui a bandejinha com uma garrafa térmica e três potinhos no potinho aqui eu ponho algodão daqui cotonete aqui um monte de treco aqui pente escova pomada termômetro tesoura enfim está faltando aqui a cumbuquinha da água que já dei outro destino para ela mas assim eu usei muito isso aqui eu limpava maurice em casa tem uns nove meses com água morna e algodão só usava o lenço umedecido para sair hoje eu vou confessar vocês que eu não uso mais eu uso só o lenço umedecido mesmo porque é bem mais prático e a o tempo da gente é escasso e a gente vai pela praticidade mesmo agora que ele já tá maiozinho já tem um ano então isso aqui se usa bastante pode comprar quer dizer fazer melhor mas barato fora que você vai sair com todo o amor seu bebê você usa bastante o porta-frauda também eu uso até hoje eu sempre ponho aqui cabe umas 16 fraldas então eu encho aqui o que sobra no pacote eu guardo e vou pegando aqui no dia a dia uso bastante aqui são excedentes que eu ponho a noite para malícia dormir cada dia eu ponho então continuando o que eu não usei foi isso aqui a lixeira tá aqui vazia objeto de decoração que eu ainda não sei não tive uma ideia de um destino para dar a gente não usa lixeira mesmo porque ela é pequena cabe poucas fraldas aqui e fralda de bebê suja de xixi de cocô gente fede ninguém quer o quarto do seu bebê com mau cheiro então você não usa isso o lixo da fralda de malícia nem ponho no lixo do banheiro nada eu ponho no sol um lixo é só de fralda que fica lá na área de serviço longe de tudo e de todos que além de feder também atrai mosquito não funciona lixo nem balde de lixo e nem balde de roupa suja no quarto do bebê não funciona esse negocinho aqui que eu mostrei para vocês é foi minha mãe que fez é princípio era para colocar roupa suja mas também não funciona quando a roupinha de bebê que ele usou e você vai trocar e tá limpa tudo bem pode até pôr mas as vezes ele faz xixi molha a roupa toda e aí você não vai botar aqui no saco abafado a roupa molhada que não vai dar muito certo então para não estar separando roupa limpa roupa molhada roupa seca eu bom ponho tudo no balde na área de serviço e o lixo da fralda também é um lixo só de fralda na área de serviço isso aqui se eu não tivesse essa prateleira eu usaria para botar uma farmacinha ia mudar ia botar os remédios dele aqui dentro mas como eu tenho essa prateleira eu ponho os remédios dele e os itens ou quantas coisas os produtos de higiene aqui dentro então para quem tem não precisa para quem tem faz de farmacinha para quem não tem ainda não precisa comprar gente você não vai usar mesmo a lixeirinha não vende até umas formato de urso mas pelo menos assim eu não gostei não achei prático você tem uma lixeira dentro do quarto do bebê não não gosto dessa ideia aí então por enquanto do que eu não recomendo que não tem utilidade a lixeira é uma prateleirinha onde eu coloco os trecos dele aqui continua os nichos esse espaço vazio aqui ficava o carrinho dele de bebê que saiu ontem inclusive eu dei ele usou muito pouco muito pouco mesmo como eu falei já no vídeo anterior não também para mim não foi útil o carrinho não precisava nem ter comprado então tá esse espaço vazio aí que eu vou colocar talvez um baú de brinquedo alguma coisa ainda vou pensar aí vem para cá o beijo maurice está aqui dormindo por isso que eu aproveitei para gravar olha o fofuxo dormindo esse beijo este beijo ele vira cama então vocês puderem comprar já facilita porque aí vai durar uns 5 anos ou mais então ele desmonta aqui tira as grades e vira uma mini cama então é uma outra dica procurar um beijo que vire cama que depois você não precisa trocar de móvel aí o mosquiteiro é bom também agora tá calor tá muita molissoca aqui em casa ele inclusive tá até com as mordidinhas umas picadinhas então é bom sempre ter então é isso a dica do beijo é que vire cama porque facilita já é um dinheiro a menos que vocês economizam para depois de trocar o móvel dele aí deixa eu virar aqui o armário de maurice se você tem um quarto pequeno que não caiba tudo isso aí você escolhe entre o armário e a cômoda porque se você for usar cômoda como trocador você pega cômoda maior e não compra o armário eu tenho dois porque o quarto é grande coube tem sido espaço livre e coube então nas gavetas assim fica para não ficar vazio colocando coisas mas que deve muito bem para juntar por exemplo eu ponho uma gaveta aqui só de sandália aí aqui eu ponho uma gaveta só de sapato fechado mas porque tem espaço se não tivesse espaço eu tenho que me virar e apertar um pouquinho para caber tudo então vocês o espaço que vocês têm vocês analisam se tiver como colocar um trocador assim aí a minha ideia é ficar com o armário e o trocador e o berço o berço é fundamental se tiver que escolher entre a cômoda e o guarda-roupa conta do espaço e até por conta de grana mesmo é na falta na ausência desse trocador aí vocês compram uma cômoda porque além de guardar a roupinha deles vai servir como um trocador também e é mais barato inclusive do que o armário aí assim quando eu estava montando o quarto eu falei a vocês que ia colocar cadeira de amamentação aqui ou aqui e não coloquei em lugar nenhum ela fica olha lá na sala eu fiz até o forro verde para combinar com o quarto mas ela nunca saiu de lá porque primeiramente quando eu comprei ela não passou da porta tinha que tirar o pé para poder passar na porta e aí eu esperei quando ele nascer eu ponho para dentro e aí ele nasceu eu não puxo porque eu sou viciada em televisão e aqui no quarto de maurice não tem televisão então eu prefiro que ela fique ali na sala que fica bem pertinho da televisão então para mim para pessoas como eu que é viciada em televisão a cadeira deve ficar no lugar onde tem a televisão porque vai ser a sua companheira você vai querer amamentar e ficar e conversar e receber visita não é porque você tem que dar atenção à sua visita mas ficar com seu bebê principalmente depois que fica sozinha perto da televisão ela é eu recomendo recomendo porque é muito confortável e quando você põe a almofada de amamentação também é bem bacana mas não é o item assim indispensável até porque ela não é tão barata assim essa mesmo só a cadeira custou 400 reais mais essa daqui tem umas bem mais caras e fora o puff o puff eu comprei separado e você passa assim você tem um sofá pode sentar no sofá e encher de almofada que tem que ter na verdade um apoio no braço está segurando o bebê no baixo do braço tem que ter um apoio então ela é boa confortável para isso e hoje eu sinto aí para mim na ele é ótimo eu fico me balançando aí ele pega no sono rapidinho nesse balanço mas como eu falei não é imprescindível se você tiver condições tiver espaço para colocar você compra vale a pena mas se não tiver não faça o sacrifício o seu sofá vai servir também um monte de almofada vai ser útil da mesma maneira então acho que é isso é cama de babá eu não botei aqui porque eu sabia que eu não ia ter babá no início ia ser eu mesma para dormir aqui meu quarto é aqui do lado eu ele começou a dormir sozinho por três meses e meio e tinha babá eletrônico hoje eu nem uso mais que eu colocava bem aqui ali na cabeceira aqui e dava para ouvir legal funcionava muito bem mas é agora não precisa ele chora em alto e bom som para que eu ouça e eu já me acostumei também em qualquer barulhinho quando eu acordar e vale também que eu morria de medo no início é ter na primeira noite mesmo achava que ela não ia funcionar de madrugada e eu vim e dormia na sala cinco primeiros dias na sala para com medo de não ouvir ele coisa demais de primeira viagem porque a gente ouve sim acorda até com a respiração mais forte deles a gente acorda mesmo tanto como dos diferentes bom então e a cama de babá fica a critério se tiver espaço se tiver necessidade olha maurice acordando aí vocês compram se não também não tem necessidade só para enfeitar não é necessário é bom que eles durmam quietinhos sozinhos gente se acostumando olá olá meu amor boa tarde mamãe tá te acordando aqui né então é isso gente o vídeo foi para dar essas dicas espero que vocês tenham gostado e até a próxima beijos tchau